Lá vem Tereza Volta Tereza, 15 é meu voto Com certeza é mais saúde, educação e mais emprego Volta Tereza, isso não abro mão Ela sabe trabalhar, Tereza vai voltar Volta Tereza, 15 é meu voto Com certeza é mais saúde, educação e mais emprego Volta Tereza, isso não abro mão Ela sabe trabalhar, Tereza vai voltar Volta Tereza, 15 é meu voto Com certeza é mais saúde, educação e mais emprego Volta Tereza, isso não abro mão Ela sabe trabalhar, Tereza vai voltar A vida vai melhorar, Tereza vai voltar A vida vai melhorar, Tereza vai voltar A vida vai melhorar, Tereza vai voltar Tereza vai voltar A vida vai melhorar, Tereza vai voltar A vida vai melhorar, Tereza vai voltar